E aí pessoal, eu estou hoje aqui com a Ju, que é minha amiga, e ela tem uma marca super legal de acessórios diferenciados, super modernos, e a gente vai falar com ela para saber como surgiu a ideia dela ter essa marca. Ju, conta para a gente, como que é a sua ideia de você ter uma marca de acessórios e de onde que veio também a sua inspiração para trabalhar com materiais diferenciados? Eu criei minha marca com a vontade de expressar mesmo a minha criatividade, a minha criação, e o corte a laser foi a forma mais exata que eu conseguia fazer isso. Pelo computador eu faço o desenho, faço para o computador, e o corte a laser faz com precisão o meu desenho e estampa nas peças. Essa vontade de usar o couro sintético também foi porque tem muitas possibilidades de criação. E em relação a esse tipo de material, para manusear esse material, você acha que em relação ao engajamento que ele dá nas pessoas, você acha que é legal? Porque eu mesmo acho muito diferente, isso em relação à marca, a identidade da marca, você acha que já comunica ou você acha que não é só o couro que pode ter outras possibilidades depois? Ah não, eu acho que o couro já é super identidade, esse couro sintético, as pessoas acham muito diferente, ficam sem surpresas quando eu falo, outras já são mais familiarizadas, mas no geral as pessoas acham bem diferente, bem criativo. E como é que você divulga o seu trabalho, Ju? Você tem minha rede social, passa para o pessoal do canal conhecer? Então, eu estou divulgando no Facebook, que é a abreviação do meu nome, que é o nome da marca, é J-U-L-N-C-D-S-O, que é a abreviação Juliana Cardoso, e no Instagram é Store, é J-U-L-N-C-D-S-O. Então é isso pessoal, se vocês curtiram a marca e curtiram a ideia, é só seguir lá nas redes sociais, e não se inscreve, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho